Boa noite. Bom, hoje a gente tem aqui na Mário dois convidados para falar sobre o guarda-chuva dos acervos, das obras raras. Então, eu queria propor para a Ana Maria e para o Plínio que a gente fizesse uma conversa de amadores, e não de especialistas no tema. Então, eu quero aproveitar vocês para tirar as dúvidas que todo mundo tem e não tem coragem de perguntar. Então, eu vou apresentar a Ana Maria Camargo, ela é professora da USP, tem doutorado em História Social pela mesma universidade. A experiência dela em História é com ênfase em Teoria e Filosofia da História. Ela também tem uma linha de pesquisa que compreende trabalhos relativos à arquivística, documentação periódicos e atividades junto ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, entre muitas outras coisas. Esse é um resumo bem, muito conciso. O Plínio Martins é professor da ECA USP, trabalhou como editor muitos anos pela ECA USP e atualmente coordena a coleção de artes, a coleção Artes do Livro da Editora Atelier, que é uma editora laboratório do curso de editoração da USP. Está certo isso? Não está certo. Então, está bom. Então, você me corrige. Na EDUSP, bom, e eu vou aproveitar a sua experiência enorme na EDUSP para a gente um pouco discutir esse viés do tema da mesa a partir daí. É mestre doutor em Ciências da Comunicação pela ECA, com trabalho sobre história e técnicas de edição de livros. Bom, eu queria começar com a pergunta mais básica, porque o tema, o convite que vocês receberam para essa mesa tem a ver com o projeto da Mário, que está resgatando, que está fazendo exposições com recortes do arcervo da biblioteca. Então, vocês estão todos convidados para assistir, para ir lá e conhecer no primeiro andar uma exposição que está acontecendo agora, que chama Grandes Colecionadores, e que vai até o final do ano. O ano que vem haverá outras coleções com recortes diferentes. Então, no final de tudo, eu conto algumas coisas que eu vi e que podem ser interessantes para vocês. Muito bem. Então, eu acho que a primeira... Se a gente está falando de livros raros, eu acho que a primeira pergunta é o que define um livro... Afinal, o que define um livro raro? A gente não pode pensar... Poxa, um livro raro é um livro antigo. Não é verdade, porque, senão, todos os livros antigos seriam raros. Então, Ana, eu acho que você pode começar a tentar mapear essa ideia do livro raro. Está ligado aqui? Pode funcionar. Não, está ligado. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui discutindo, tentando responder algumas perguntas que são difíceis de responder, porque sobre isso há uma literatura muito grande e há muitas controvérsias. Então, o livro raro, por definição, é aquele que é difícil de encontrar, aquele que alcança um valor de mercado também muito alto. E é claro que esse conceito sempre esteve associado ao livro ilustrado, ao livro que, no próprio ano em que foi publicado, ele já era inacessível à maioria da população. Quer dizer, livros que originalmente eram já distintos do comum dos livros. estão ilustrados, encadernados, volumosos, com muitas unidades. Então, quem discute muito bem isso é o Rubens Borba de Moraes, que tem um livro até sobre esse assunto, quer dizer, o bibliófilo aprendiz. ele discute um pouco esse conceito em termos muito simples, acessíveis a todos. Então, não é só a dificuldade de encontrar o livro que determina a raridade. Quer dizer, porque esses critérios da dificuldade de encontrar, eles também são vários. Há edições que são muito pequenas, que foram recolhidas na época em que o livro saiu, foram para a fogueira, porque eles eram contrários à moral e aos costumes, e um ou outro escapou dessa fogueira. Portanto, o livro não tem nada do ponto de vista do conteúdo que justifique essa predileção, esse alto valor, mas é simplesmente o fato de não existirem outros. Só tem dois que foram encontrados. Então, eu poderia dar muitos exemplos para vocês de livros que, pelo seu conteúdo, ou pela data em que foram publicados, pelos seus aspectos formais, a rigor vocês não achariam que era uma obra especial. Hoje, os bibliotecários até preferem a denominação livros especiais, ou mais do que raros, porque o critério de raridade tem uma dinâmica, como a própria diretora Josélia estava nos falando. Quer dizer, o que era raro no século XIX deixou de ser raro. Eu, por exemplo, vivi uma experiência, que eu vou contar para vocês, porque é uma coisa mostrando a minha ingenuidade em relação a esse critério. Eu escrevi, junto com o Rubens Borges de Moraes, uma bibliografia sobre a primeira tipografia que nós tivemos no Brasil, que foi a Impressão Régia do Rio de Janeiro. Então, o nosso trabalho era sobre as obras publicadas entre 1808 e 1822. Tendo esgotado a consulta nas bibliotecas brasileiras, nas coleções particulares, para localizar tudo o que havia sido publicado por essa tipografia, eu fui a Portugal. E, chegando em Portugal, eu vou à Biblioteca Nacional de Lisboa e vou atrás dessas raridades nossas, porque era uma raridade para nós. E passei os primeiros dias lá, na sessão de obras raras, da Biblioteca Nacional de Lisboa, atrás de algum título da Impressão Régia. É claro que para eles não era raro, era raro para nós, no Rio de Janeiro. Para eles estava na coleção geral, podia tirar xerox à vontade de todos esses livros. Raridades para nós, para eles, algo absolutamente normal, estava na coleção geral, emprestavam, permitiam xerox. Então, eu custei para me compenetrar dessa nova coisa, quer dizer, do critério de raridade entre nós, Portugal e Brasil, uma diferença brutal. Então, eles sempre têm a raridade, têm esses dados. Às vezes, a raridade depende de um erro tipográfico que fez com que a obra fosse recolhida, mas sobrou um exemplar que manteve o erro, não conseguiram recolher. Então, há casos curiosos nesse sentido, na obra até do Machado de Assis. Enfim, às vezes, o que justifica a raridade da obra é o fato de ela ter pertencido a um grande colecionador, de ela ter uma dedicatória curiosa, ter um ex-libris também diferente. Enfim, esses critérios são muito variados. Ou seja, não respondi a sua pergunta. Então, o Plínio talvez possa responder melhor. Está, Plínio? Pelo contrário, acho que você é especialista, eu sou apenas um aprendiz, um editor, mas o pesquisador é você e a gente sabe... Bom, primeiro, desculpe, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre grande falar sobre livro, que era uma das coisas que o Mindel sempre dizia, uma conversa sobre livro não tem fim. A gente sempre pode conversar tudo sobre livro e ainda vai faltar coisas. Mas quanto à questão do Obras Raras, essa polêmica, eu editando, eu aprendi algumas coisas que quando a gente fez aquela biblioteca da USP, aqueles vários volumes dos 500 anos, no Descoberta, havia essa polêmica e eu não conseguia entender. Havia vários volumes de obras raras da biblioteca, coisa e tal. E aquilo gerou uma polêmica. Eu digo, mas eu sou apenas um editor, eu não vou nem questionar esse tipo de coisa. Então, foi um pouco aprendizado disso. E, recentemente, coisa de dois anos atrás, que é uma coisa também que, como diz assim, eu sou mais um editor, então, procuro, de alguma forma, colocar isso em livro. E esse livro é sobre a biblioteca do Rubem Bauer de Moraes, os livros que estão na biblioteca Mindley, e aqui foram as anotações que ele fazia, e ele dizia livro raro, raríssimo, raríssimo, quer dizer, ele classificava. E eu tive essa curiosidade de ilustrar, porque realmente você só vê falar que é raro, mas as pessoas não enxergam. Às vezes, talvez até por isso, que está em uma biblioteca inacessível, e eu procurei, nesse livro, quer dizer, ilustrar o que ele chamava, quais eram os livros, as características desse livro, para poder o público saber o que é uma obra rara, qual aspecto que, de fato, ele é raro. Por exemplo, uma das raridades do Machado de Assis era um erro tipográfico, que, no lugar de cegara, entrou um A. Então, ficou cagara. E isso, quer dizer, gerou para os bibliófos, vira uma certa procura. Quem é que tem os três livros? O com o erro, ainda sem correção, o outro com a correção, e a polêmica que isso gerou. Então, essas coisas, essas raridades, elas têm esse aspecto. Quer dizer, eu não sei dizer, eu posso dizer para mim, raro de fato é uma coisa que é difícil. Existe um exemplar único, mas deve ter uma característica que o torna raro. Às vezes, um bibliófono pode ser uma capa, depende do que ele está classificando, pode ser a composição tipográfica, se ele é um pesquisador de tipografia, se é o design que ele fez, se é o ilustrador, quer dizer, só tem aquele ilustrado, aquele exemplar, então, isso torna raro. Mas a definição de dizer, olha, isso se torna raro, eu acho que é o critério de cada pesquisador, de cada interessado. Eu posso achar para mim um livro raro, o primeiro livro sobre, escrito sobre revisão. Como é que você acha um livro sobre revisão? A gente que estuda vai atrás, nós estamos fazendo agora, recentemente, na escola, o manual, talvez seja o primeiro, de revisão, escrito no século XIX, pelo Ogier, e conseguimos um microfilme, tudo muito artesanal, um microfilme ruim, da Biblioteca Nacional, e isso, quer dizer, vai deixar de ser raro, é a utilidade para a história, então, estava lá guardado, só não existe nenhum exemplar, existe um microfilme, esse tipo de coisa. Então, isso, para mim, pode ser uma obra rara. Para ela, pode não ser, porque não interessa, não tem nada, mas, para cada assunto, ela pode ser rara dentro daquele aspecto. Antes de eu passar já para a próxima pergunta, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, quem que vai passar? Tem um... Caramba. Então, vai ter um papelzinho, façam suas perguntas, que a gente vai respondendo para vocês, eu vou repassando as perguntas para eles. Bom, eu, ao pensar nessa mediação, eu fiquei muito encafifada com essa primeira pergunta, e foi por isso que eu comecei por ela, e, de fato, há muitas respostas para a mesma pergunta. Às vezes, o livro tem um fio de ouro, às vezes, é a primeira edição impressa na Inglaterra. Eu achei critérios muito diversos. E isso me faz pensar na figura do colecionador. Quer dizer, o colecionador... Por exemplo, eu posso ter lá a minha humilde coleçãozinha, sei lá, do Freud ali, que está à venda em todas as livrarias, mas eu acho que o colecionador, ele começa com esse leitor que tem alguma paixão por determinado autor ou livro, mas vai para as estrelas. Então, desde eu pagar, sei lá, 60 reais no volume 2 do Freud, até cifras de muitos milhões de dólares. Então, eu acho que a figura do colecionador também é uma pessoa fundamental para a gente falar de arceio, de doação, como tem aqui na Biblioteca da Mário. Eu acho que o colecionismo é uma coisa que teve vários momentos na história em que o colecionismo foi algo incentivado, algo que a criança deveria saber fazer para poder ter amor pelas coisas. Então, as coleções, coleção de figurinha, coleção disso, coleção de automovilho, quer dizer, todos nós, acho que todos vocês têm alguma coleção de papel de carta, quer dizer, há modismos aí, mas que todos eles em torno da reunião de elementos da mesma espécie ou do mesmo gênero, de modo que nós tenhamos que cuidar daquilo, ver o que nós não temos, ir atrás do que não temos. Quer dizer, então, o colecionismo foi sempre uma coisa incentivada, às vezes, na escola, para que as crianças dessem valor àquilo que têm. Depois também isso foi um pouco combatido, porque os álbuns de figurinhas, que foram uma febre, e acho que ainda existem alguns, sobretudo os de futebol, na época de Copa do Mundo, então as pessoas vão colocando. Então, o fato de a figurinha ter aquela impossível de ser atingida e existir todo um comércio em torno daquilo, fez com que muitos pedagogos começassem a combater o colecionismo. Quer dizer, qualquer coleção, coleção de selo, de marca de cigarro, de caixa de fósforo, de decalcomania, enfim, nós temos coleções as mais inusitadas. Se vocês entrarem em qualquer site e procurarem lá coleções extravagantes, vocês vão encontrar as coisas mais... Eu até fico imaginando, essa pessoa que coleciona isso, ainda bem que coleciona, porque se não colecionasse, eu acho que seria um serial killer, porque são coisas tão absurdas. Eu frequento muito a feira do Bexiga, porque eu também sou colecionadora, também tenho as minhas obsessões com muitas coisas. Mas, frequentando a feira do Bexiga, que é uma das... Tem aquela outra também lá em Pinheiros, como é que eu esqueço? Benedito Carlisto, que vocês encontram de tudo. Mas, conversando com as pessoas que vendem as coisas, elas conhecem os pesquisadores. Então, por exemplo, mencionar, tem um indivíduo que coleciona, sabe aquelas fotografias de casamento antigas, que vocês devem ter álbuns familiares. É um clichê fotográfico. A noiva está vestida de noiva, ela senta em frente à penteadeira, no espelho, e tem essa fotografia típica de uma certa época, em que o álbum de casamento, então, comporta essa bendita fotografia em frente ao espelho de qualquer homem. Tem um sujeito que coleciona essas fotografias. Então, ele tem todas, não interessa de quem, em que lugar foi tirada, ele só coleciona a noiva diante do espelho. Entendeu? Quer dizer, é quase uma tara, não é, gente? Você fica até com medo da pessoa, porque é uma coleção inusitada. Que razões profundas, porque a psicanálise explorou o colecionador em todos os níveis. Quer dizer, é uma coisa meio patológica também. Mas vamos considerar que não é só patológico, estou dando esse exemplo, e há outros de colecionadores, até há um filme do Chris Loves, que é muito interessante sobre os pecados capitais, onde uma das figuras é um colecionador de selo. Aquele fulano é capaz de matar qualquer pessoa em torno daquele selo que é único, que vale uma fortuna. Enfim, nós temos essas gradações todas. Mas esse amor aos livros, ele tem características também que vão, que podem assumir esse lado patológico, mas, em geral, eles têm esse recorte a que você se refere. Quer dizer, se você gosta de um assunto, como o Plínio ilustrou muito bem, e você se interessa profundamente por aquele assunto, a sua tendência é reunir tudo o que você pode sobre aquilo. Quer dizer, vira uma coleção. Uma coleção em que o critério básico para nós, para nós colecionadores, todos vocês também, na medida em que também provavelmente já colecionaram alguma coisa, o nosso critério é a exaustividade. E essa exaustividade dentro do recorte que nós estabelecemos, ela tem que ser absoluta. Eu não sou uma colecionadora mais ou menos, eu quero todas as coisas que, porventura, existam sobre aquilo que me interessa. Então, há coleções fantásticas de temas que são, não são os temas clichês, porque o Rubens Barba de Moraes, nesse livro, ele aborda muito bem isso. Quer dizer, existe o colecionador que gosta de ostentar, quer dizer, ele gosta de exibir a coleção dele, em geral, o livro custa caro, quer dizer, então, é um privilégio de pessoas que têm dinheiro. Então, o novo rico, entre aspas, como caracterizou o Rubens Barba, a primeira coisa que ele quer ter são os viajantes, os viajantes do século XIX, que são livros caríssimos e raros também, todos ilustrados. Existe uma faixa de preferência. Se aquele colecionador, como ele diz, vai abrir o livro e vai ler alguma coisa, é duvidoso, não interessa, ele quer ter a propriedade daquilo e quer exibir aquilo. Então, há vários níveis também de colecionador. Há o colecionador interessado no assunto, ele lê os livros que ele coleciona, e há aqueles que não leem, eles querem ter o livro. Eu tenho esse livro e o Mindley não tem. Esse livro eu tenho, mas o Rubens Barba nunca mencionou. Então, existe um aspecto de competição, de exibição. Então, esses componentes estão sempre presentes no colecionismo. Eu não acredito que tudo seja patológico. Eu acho que existe um desejo de exaustividade quando nós nos interessamos por determinados temas. E tem coisas que hoje estão em desuso, mas, por exemplo, o álbum de recortes. Desde o século XIX, as papelarias vendiam álbuns para que as pessoas colassem nele os assuntos do seu interesse. Então, eu gosto de futebol, eu gosto de um time em particular, eu vou reunir tudo o que eu posso e vou colar naquele álbum. Esses álbuns de recortes tiveram uma voga em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. Nós temos nos arquivos pessoais esses álbuns que reúnem os temas de interesse do colecionador, do proprietário, daquele que tem a pachorra de colar, de recortar o tema do seu interesse. Em geral, ele recorta dos jornais e das revistas. Mas ele organiza aquilo de forma... É uma coleção sobre um assunto. Nós temos várias modalidades de coleções, que não são as coleções comerciais, que nós compramos na banca de jornal e ainda temos que comprar as figurinhas e depois trocar as repetidas. Tem várias modalidades. Essa é uma que hoje está em desuso, porque as pessoas mal leem jornal também, não tem mais o lugar de recorte, mas é um tipo documental presente nos arquivos, que eu sempre atribuo a essa dedicação a um tema, que leva a pessoa a reunir tudo o que pode sobre aquele tema. Então, esse critério da exaustividade, eu acho que ele é o que melhor define o verdadeiro colecionador. Ele não quer ter um ou outro, ele quer ter tudo, tudo daquele recorte que ele quer. O Dr. Rubens Borba de Moraes, ele tinha uma ideia dizendo que o bibliófilo, o melhor bibliófilo, é aquele que escolhe uma temática, não é aquele que quer tudo. Ele achava que o bibliófilo tinha que se especializar num certo tipo de coisa. Ou ele coleciona poesia, e aí poesia do século XIX, portanto, ele já limitou um gênero literário dentro de um período. Quando ele localiza, então, em São Paulo, quer dizer, ele tem mais chances de ser exaustivo naquilo. Porque se ele colecionar poesia no mundo inteiro, ele nunca vai, no espaço de uma vida, ele não vai conseguir, nem que seja milionário, não consegue, porque esse material não está disponível. Então, ele sempre criticou o próprio Minglin, porque o Minglin era um homem interessado em vários assuntos, um grande colecionador também, um grande bibliófilo, mas indisciplinado, como ele mesmo se denominava. Eu gosto de tanta coisa, então, ele tinha várias coisas. E o Rubens censurava um pouco, ele achava que ele deveria, como ele próprio Rubens fez em uma certa altura da vida, ele limitou a coleção dele, vendeu para um livreiro, o Minglin comprou essa biblioteca, quer dizer, então, há uma sucessão de coleções, mas ele incentivava esse afunilamento, digamos. Quer dizer, nós só vamos poder ser exaustivos se o nosso tema de coleção tiver limites. Então, são coisas interessantes para a gente refletir, porque o colecionismo pode ter um lado que, enfim, é negativo, porque esse perfil do colecionador já foi estudado na psiquiatria, em todos os campos, como algo negativo, mas ele sempre foi incentivado como algo que ajuda as pessoas a ser meticulosa. Então, uma criança que coleciona, ela cuida do material que ela coleciona, ela vai atrás, ela desperta curiosidade, ela tem mais condições de desenvolver certas aptidões que mais tarde poderão desembocar num pesquisador, em algo mais erudito, que exige esses cuidados. Então, são coisas sempre polêmicas. Plínio, quer complementar alguma? Na realidade, eu vou aproveitar, porque ela está falando demais desse livro, que chama-se O Bibliófilo Aprendiz, e tem um subtítulo enorme, prosa de um velho colecionador para ser lida por quem gosta de livros, mas pode também servir, eu estou com a vista ruim aqui, de pequeno guia para os que desejam formar uma biblioteca de obras raras ou modernas. Esse é o título completo do livro. Esse livro, vocês vão achar lá em cima, na exposição, uma brochura. e nessa coisa de mexer com o livro, há uns anos atrás, uma de colecionador, de vendedor, essas coisas, chegou umas cartas do Rubem Borba de Moraes ao livreiro que ele comprava em Portugal, que é talvez o primeiro livro, o único que se trata desse assunto, ou seja, de quem comprava, como comprava, como negociava, as coleções que o Rubem fazia e dá uma perfeita imagem realmente do que é um bibliófilo que tem esse perfil que ela colocou. Ele sabia o que queria, não se iludia por tudo, tinha uma direção e nunca, eu sentia nele que, de fato, ele nunca tinha essa coisa da posse da coisa, era um critério de colecionador, de bibliófilo, de fato. Não esse bibliófilo que tem o livro no cofre que ninguém vê, só ele pode ver. Ele tinha essa coisa de passar. Então, para mim, foi uma figura muito fascinante de colecionador. E nessa correspondência, o Rubem Borba de Moraes fala desse livro que ele estava fazendo, editando, e determinada carta, ele dizia que ele gostaria de ter uma edição de luxo, que ele nunca teve um livro bem editado, de fato. Você imagina um colecionador e que os próprios livros deles eram broxuras simples, nunca tiveram. E a partir dessa carta, eu me interessei pela coisa e fui atrás. Então, uma edição, quer dizer, é o mesmo texto, a mesma coisa, mas, de alguma forma, eu seguia, inclusive, o padrão do que ele dizia, algumas obras que ele dizia raro, eu pesquisando, esse livro é um primor de tipografia. Ele era um colecionador, ele descrevia o tipo de livro. Então, eu fui ver que livro ele dizia que era esse primor de tipografia, fotografei para seguir o padrão que ele queria, de fato, fazer isso. E não podia ser, o conceito que ele falava que era livro de luxo, não é o mesmo que se tem hoje de ostentação, não é um livro com uma capa diferenciada, um texto, um papel decente, um espaço decente, quer dizer, coisa que fosse diferenciada da edição brochura. Então, foi isso, de alguma forma, que eu procurei realizar, como se fosse realizar um sonho da pessoa, porque eu sempre acho que o editor, ele é esse intermediário, que ele tenta realizar esse sonho do autor. Então, por eu não conhecia o Rubem embora de Moraes, mas passei a ter uma admiração imensa e até por justiça eu achei que devia realçar mais um pouco a obra dele e o trabalho dele, porque, quando se inaugurou a biblioteca Mingli, não foi citado uma vez sequer durante a cerimônia. e a gente que conhece sabe que um acervo principal da biblioteca é a biblioteca dele, que ficava na biblioteca Mingli, que seria doada depois que ele morresse, que era para ter finalidade pública. Infelizmente, durante a cerimônia, eu não vi ninguém dizer a agradecer que a coleção da Brasiliana tinha uma gênesis, uma coisa, dessa biblioteca do Rubens que deixou aos cuidados do Mingli para que tivesse essa finalidade. A partir daí eu comecei a dizer, olha, a gente tem que pelo menos recuperar essas figuras que têm essa importância, porque se não fosse ele, o Rubens Borno de Moraes, colecionador, se não fosse o Mingli colecionador, a biblioteca Mingli não existiria. Então, eu passei a dar uma importância também para esses querem entender também quem são essas figuras e o que de fato eles fazem, porque, e o que a minha preocupação era dizer assim, eles fizeram isso com o acervo dele, tiveram essa grandeza de doar, de fazer, e hoje, o que vão esses acervos, para onde eles estão indo, essas bibliotecas, esses colecionadores, o que vão fazer? E aí, nós montamos, engraçado, estou fazendo um ano isso, essa coisa, depois de um ano a gente retoma, nós montamos um curso, um curso, um seminário, que inclusive ela participou, e que a ideia era discutir realmente isso, os depoimentos, ouvir essas pessoas, não só as pessoas do colecionador, mas sobre os colecionadores, então, falar sobre o Rubens Barobá de Moraes, falar sobre o Mingli, era também falar sobre o livro, e ao mesmo tempo ouvir alguns bibliófilos, que cada um tem sua característica, então, nós chamamos, por exemplo, um que chama o Biratã Machado, que é um bibliófilo pobre, mas tem digamos uma coisa, porque todo mundo pensa que o bibliófilo é um sujeito rico, que ostenta, compra o que quer, mas existe aquele apaixonado, ele é um jornalista simples, que toda vez que eu ia ao Rio de Janeiro, eu tentava visitá-lo, ele tinha uma desculpa, e eu perguntei para um amigo em comum, mas por que que ele não, toda vez que eu vou lá ele inventa uma desculpa, ele fala assim, porque ele tem vergonha, porque o apartamento dele você tem que andar de lado, porque é cheio de livros, primeiras edições ele tem tudo, mas olha a especificidade, a diferença que eu queria ouvir, porque ele tem isso, primeiras edições, valiosíssimas, essas coisas, não ostenta, mas o que ele faz? Ele produz vários livros, a partir da biblioteca dele, ele está gerando inúmeros livros, por exemplo, a história das livrarias carioca, ele usa o dele, agora estou fazendo o livro dele, chama A Vida Literária na Colônia, ele tem esse material, ele usa esse material, e então eu procuro de alguma forma a história da livraria, ele tem um livro, se você vê um livro de colecionador, quanto que é importante, por exemplo, colecionar, alguém colecionou etiquetas de livros, que esses que você compra na livraria tem etiqueta, então ele reuniu essas etiquetas lá do Rio Grande do Sul até por estado ele foi reunindo, e deu um livro belíssimo, é a etiqueta do livro no Brasil, e você sabe a história do livro através dessas etiquetas, se não fossem esses colecionadores, provavelmente esse material não existia, então, a preocupação que a gente tinha era essa, que é uma pergunta que eu acho que a gente deve insistir, para onde vão esses livros? Existe lei que protege algumas coisas de sair do Brasil, mas será que isso está sendo cumprido? O que está acontecendo? De repente isso aparece em outro lugar, esse circuito todo é muito complicado, então tem esse, ele tem essa posse, essa coisa do livro, da coisa, mas ele distribui esse conhecimento dele, outros tem lá uma coisa de, uma certa ansiedade de adquirir, eu tenho um caso típico de colecionador, que por exemplo, um amigo meu, Ivan Teixeira, que era um colecionador de coisas de literatura, no mesmo dia, praticamente, do velório, chega um desses colecionadores e diz, olha, eu tenho preferência em comprar a biblioteca, isso gerou um pânico, então a mulher, a esposa dele, não recebeu e nem deixou ninguém mais mexer nos livros, e a gente fica sem saber qual é o final, esses livros, porque ela não é uma colecionadora, os filhos também não, e a gente não consegue saber qual a finalidade disso, e ouvindo um pouco esses colecionadores, o grande problema que a gente precisa resolver como instituição é ter uma política de aquisição de acervos que valorize, porque hoje, o que eu senti de todas essas conversas é que ninguém quer fazer mais doação para coisas do Estado, porque só tem dor de cabeça para os dois lados, então, se não houver um interesse, uma coisa que mude com o tempo, e alguém que tenha, valorize isso, pessoas que nem a Ana, que cuida disso, que orienta a fazer isso, ou pode criar uma política para isso, essas coisas tendem a desaparecer, em geral, essas bibliotecas vão para fora, então, por exemplo, se nós quisermos saber um livro que é raro, ou qualquer livro comum no Brasil, você acha na biblioteca do Congresso, você não acha nas nossas bibliotecas, mas a biblioteca do Congresso tem tudo, então, como é que vai ficar isso? Então, a nossa preocupação, que eu acho legal a gente continuar essa discussão no meio do livro, da biblioteca do Congresso americano, você diz, exatamente, então, é importante que a gente discuta, e essa coisa do papel do colecionador, e o que eles fizeram, por exemplo, de sábios, então, foi essa a minha preocupação quando eu fui trabalhar na biblioteca Minas, criando um setor de publicações, que é valorizar esse trabalho, publicando livros sobre esses bibliófilos, coisa, produção do próprio bibliófilo, tanto que, mesmo antes disso, quando eu conheci o Mindley, porque foi o que eu tive convivência de mais de 20 anos, tanto na editora da USP, e aprendi, visitando a biblioteca dele, vendo a paixão que ele tinha pelos livros, e a desenvoltura que ele tinha, inclusive, o grande prazer que ele tinha era mostrar os livros, ele tinha um prazer assim que raro, então, vou dar um exemplo, por exemplo, eu dou aula no curso de editoração, então, os alunos do primeiro ano eu levava na biblioteca dele, ele mostrava as primeiras edições do Lusíadas, que deve custar um milhão, sei lá, uma fortuna, raríssimo, isso pode ser raro, e os alunos terem acesso a isso, de repente, esses livros estão numa biblioteca que você não sei mais que biblioteca está, ninguém tem mais acesso, virou a propriedade porque essa parte que não era brasiliana não ficou na brasiliana, quer dizer, a parte portuguesa, e a gente não sabe onde esse livro está porque alguém se apossou e você não divide mais isso, imagine a sensação de você ver uma obra, Os Lusíadas, a primeira edição, e que tinha uma polêmica que uns dizem que a primeira edição o pelicano está virado para a direita, e outros dizem que não, é para a esquerda, e eles dizem que estão aqui as duas, ele tinha as duas, não tinha discussão, nada, então esse prazer que essas pessoas tinham, seja lá, seja doentia ou não, mas gerou um acervo cultural, um acervo importante, como a gente vê aqui, os acervos aqui, o que pode fazer, divulgar esses acervos, divulgar essas pessoas, incentivar para que elas realmente tenham, façam que isso seja útil para a sociedade, recentemente, eu tenho em contato com uma pessoa que adora livro, e está doente, e ele diz assim, o que eu faço com os livros? A paixão dele é tão grande pelo livro, ele quer doar, mas ele só quer, olha, eu quero morrer com meus livros, tem um jeito também de cada um fazer, mas ele está com uma preocupação, diz, olha, o que eu faço com os originais que eu tenho do Oso de Andrade? Digo, olha, isso aí só especialista que tem, então, ele mesmo sabe que, ah, essa instituição eu não vou dar porque eu sei que não tem cuidado, ele faz isso aqui, ele é capaz de, às vezes, doar uma coisa se ele perceber que ele vai ser, aquele material vai ser bem cuidado, mas o fato dele achar que pode ir para uma instituição e isso ficar encaixotado lá e as traças foram, ele tem, tem segurado, então, essas conversas de saber, são acertos uma biblioteca simples, por exemplo, eu visitei a biblioteca dela e é fascinante, quer dizer, adoraria, todo mundo gostaria de ter uma biblioteca que nela tem, e a biblioteca é realmente aquela coisa do Boris, é uma coisa mais parecida com o paraíso, do meu ponto de vista, olhar, ver aquilo e se emocionar quando você entra em uma biblioteca, uma das emoções mais importantes que eu assisti foi quando eu visitei em Paris a biblioteca Mazzarini, que por um acaso nós fomos visitar uma coisa, não abri a exposição e tivemos um especialista que nos mostrou a coleção da vida de Cristo, que eu vi um exemplar lá em cima, desde a primeira edição, todas as edições do colecionismo da vida de Cristo de mil, do século XV até agora, todas as versões em todas as línguas, que talvez fosse a obra que mais concorre com a Bíblia, parece que em termos de edições e de vendas, porque era uma espécie de Bíblia um pouco mais, então você entrar num ambiente desse e sentir essa cultura toda, que foi alguém que se preocupou em colecionar, fazer isso, e tudo, de alguma forma, se você colecionar com consciência daquilo que você está fazendo, tem uma coisa, e eles fizeram uma coisa também fascinante, que é outra exposição, que era, por exemplo, que a gente não dá muito valor, que são os catálogos, então nós, eles fizeram uma exposição chamada da argila, das tabuinhas às nuvens, como que foi feita essa representação desses catálogos, que hoje ela sabe disso, a importância dos catálogos, que a gente não tem, foi graças a um colecionador, colecionadores que vão juntando esse tipo de coisa, e, como eu disse, eu termino sempre tentando realizar essas coisas, transformar em livro para que os outros tenham acesso, então nós estamos produzindo uma coleção chamada Bibliofilia, que vai ter esse artigo desse, que é o atual diretor da Mazzarini, que ele faz esse estudo dos catálogos, ou seja, da argila, como registrava a quantidade de alimentação, de cabras que tinha, que eram os catálogos iniciais, até hoje, como ele está nas nuvens, como é que esses catálogos hoje, esse monte de informação tem, então acho que discutir, ir atrás desses colecionadores, valorizá-los e tentar tratá-los de alguma forma, respeitá-los e tentar aceitar, eu sei que, por exemplo, para uma instituição é complicado também, porque às vezes muito eles querem dar à biblioteca, e uma das coisas também que eu senti que eu acho que é importante é que, e eu já vi muitos depoimentos, por exemplo, na biblioteca do Mindley tem várias coleções e isso não foi de alguma forma identificado quem colecionou primeiro, eu já vi depoimentos de gente que diz, olha, comprou, devia ter dado, dizer se pertenceu a fulano de tal, quer dizer, as pessoas, a família se sente de alguma forma não prestigiada, eles querem ser eu queria aproveitar a sua a sua questão que é dessa passagem do acervo pessoal para o público e queria fazer uma inversão, queria falar do público para o público em geral, então, Ana, você tem bastante experiência no governo, já passou por algumas secretarias em institutos privados e universidades, então, do tempo, de quando você começou para cá, você acha que a gente teve alguma a gente teve avanços nesse sentido de, porque aí não é só a passagem de um acervo que está nas mãos de alguém para outro alguém ou uma instituição, mas a preservação em si e essa ideia de que a gente teria um pouco mais de consciência agora, de que precisamos cuidar dessas raridades que são nossas. Olha, não é fácil muito abordar esse tema, eu acho que nós temos vivido tempos tenebrosos em relação a isso, quer dizer, essa passagem do privado para o público tem várias facetas, eu acho, eu não sei se os órgãos públicos querem, nem querem muitas vezes receber, as condições em que a família quer ou doar ou vender certos conjuntos também não são favoráveis à sua recepção pelo órgão público, quer dizer, muitas famílias querem que a biblioteca fique exatamente como estava na casa do escritor, ou seja lá quem tenha sido o proprietário da biblioteca, a família quer que eles fiquem reunidos, quer que a escrivaninha da pessoa esteja ali, a máquina de escrever, quer uma reconstituição de ambiente, eu já vi, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm um chamado Museu de Literatura, que é essa simulação do que foi a biblioteca da sala, então, é um museu pequenininho em que parte da biblioteca fica exposta atendendo a esses requisitos, enfim, algo que o tratamento técnico do livro na biblioteca ele não tem como assumir, e aí você tem coisas, um fato muito recente em relação à Universidade de São Paulo, que é lamentável também, eu penso, a biblioteca do Antônio Cândido, quer dizer, a pessoa que mais representou o pensamento brasileiro, enfim, o intelectual reconhecidíssimo, acho que a figura mais expressiva da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, quando a família quis vender a biblioteca para a universidade, houve várias tentativas de venda, não sei se algum de vocês conhece essa história, mas eu vou contar porque é rápido, é uma coleção, ele não era um bibliófilo no sentido clássico da palavra, mas ele tinha todos os modernistas com dedicatórias para ele, era um material de trabalho, enfim, esse conjunto foi avaliado, se não me engano, em 500 mil reais, devia ser uns 2 mil volumes, não era uma coisa muito volumosa, mas o IEB, que seria o destinatário dessa biblioteca, se reuniu e fizeram vários pareceres, nos pareceres, o que apareceu? Tem fungo nos livros, muito bem, eu até, na minha casa, minha casa é um viveiro de fungos, por exemplo, eu não tenho, eu tenho ácaros em profusão, quer dizer, então, jamais eu conseguiria passar nenhum dos meus livros para o IEB, porque não tem essa coisa, então, os livros tinham fungo. Havia muitas duplicatas, acho que a maioria era tudo duplicata, quer dizer, o IEB desconsiderou a possibilidade de ter um conjunto como esse, e a reitoria também logo falou que não tinha dinheiro. Então, imediatamente, a família ficou com raiva e vendeu para a Unicamp, não doou, vendeu para a Unicamp, e a Unicamp já tem comprado outras bibliotecas, exatamente porque a USP é demorada para se interessar por alguma coisa, aconteceu isso com o Sérgio Buarque de Holanda também. Então, dois intelectuais que tiveram um protagonismo grande dentro da Universidade de São Paulo acabaram tendo seus acervos deslocados para Campinas, que comprou, que fez que comprou, mas nunca pagou a do Sérgio Buarque de Holanda, ainda tem esse pequeno detalhe, mas, enfim. Então, essa incorporação não é uma coisa fácil, porque os parecer, quer dizer, a biblioteca vai, uma biblioteca inteira para vir para uma outra, para uma entidade como a Mário de Andrade, vai ter um grande índice de reproduções. Quer dizer, esse interesse pela biblioteca na sua totalidade, ele, praticamente hoje, ele diminuiu muito. Quer dizer, o órgão público não se interessa por ter essas duplicatas. No mundo do digital, nós vamos ter esse material digitalizado, o livro vai ficar estocado e para que nós precisamos ter dez exemplares ou vinte exemplares da mesma obra? Então, por mais que seja tenha sido ungido por pertencer ou por ter marcas de leitura feitas pelo intelectual que nós queremos prestigiar e que reuniu um conjunto significativo, uma boa parte desse material já está descrito, já está representado na biblioteca. Então, existem vários problemas dessa natureza e a família quer vender na totalidade. A família acha que é um bem que está também relacionado com a figura da pessoa, é uma homenagem. Então, existem elementos aí, gente, muito difíceis de administrar. Então, eu lamento que nós tenhamos perdido a biblioteca do Antônio Cândido, por várias razões, porque eu acho que eram livros que tinham marcas de leitura e sempre assim, um conceito de livro pelos grandes especialistas também da universidade no assunto, que era simplesmente daquilo que parava em pé. Então, o que a família considerou biblioteca do Antônio Cândido era o que estava em pé na biblioteca. As coisas que estavam em pastas, deitadas, aquilo foi considerado não biblioteca, certo? Então, é arquivo, é aquilo que não tem valor. E, mais do que depressa, lá no IEB, eles pegaram essas pastas. Eu acho que até os originais dos trabalhos deles estavam todos, não paravam em pé na biblioteca, não estavam encadernados, não paravam em pé. Então, esses foram salvos dessa história lamentável e ficaram lá no, foram considerados arquivo e ficaram lá no IEB. Mas, então, não é uma incorporação fácil. Então, a gente tem exemplos de compra da totalidade, mas cada vez menos a gente tem isso. Eu acho que, mesmo em doação, as pessoas têm dificuldade de doar, biblioteca não quer receber. várias vezes lá no IEB não quiseram receber nada. Eu me lembro de um episódio também que o secretário do Mário de Andrade, que tinha todas as obras do Mário com dedicatória para ele, ele também acabou tendo uma biblioteca imensa. E, quando a família desse secretário quis doar para o IEB, o IEB não quis receber. Não quis. E tem outras histórias mais tristes ainda, de recusas de receber. Então, é alguma coisa difícil. Difícil mesmo, porque... Outra coisa que eu noto, eu acho que o papel de uma biblioteca como esta, que foi importantíssimo, quer dizer, sempre foi uma referência a Mário de Andrade, com um setor de obras raras excepcional, enfim, com uma história muito interessante, deixou de ter o papel que teve no passado. Esse que foi o problema. A criação das universidades, a criação de bibliotecas e centros de documentação especializados deslocou o pesquisador daqui. Ele vinha, no meu tempo, a gente vinha fazer pesquisa aqui na Mário de Andrade, era um lugar onde a gente encontrava os livros todos para fazer os trabalhos, mas isso foi assim, na década de 60 que eu fui aluna, no final da década de 60, nos anos imediatamente posteriores, essa pesquisa não é mais feita aqui. Então, é a universidade que tem esse papel novo de ter que comprar livro, de se atualizar e, eventualmente, adquirir algumas obras raras, mas isso também é muito complicado. Mas foi lamentável essa perda de protagonismo mesmo da Mário de Andrade no mundo cultural de São Paulo. Eu me lembro que houve uma tentativa, não me lembro agora em que ano exatamente, de voltar a ser o que sempre foi, que tinha um papel central na vida intelectual de São Paulo. Então, isso se desloca com uma grande perda para todo mundo, para todos os lados, porque hoje nós temos alunos que fazem o curso todo, de ciências humanas e nunca puseram o pé aqui. Nem conhecem a biblioteca, não sabem que aqui tem um acervo maravilhoso. Quer dizer, nós temos coisas impressionantes nesse sentido. Agora, Ana, a Biblioteca Nacional talvez seja a mais completa em termos de recepção de produção nacional contemporânea? Eles têm o depósito legal, mas o lamentável, e eu queria até fazer um adendo a uma fala anterior minha, que esse bibliófilo, esse amigo do livro, esse indivíduo que preza e quer ter um conhecimento exaustivo sobre determinados conjuntos de livros, ele não é necessariamente aquele que tem a propriedade dos livros. Isso eu logo percebi, quer dizer, eu jamais poderia ser, eu gosto de livro, mas eu jamais poderia ser um Mindlin, um Rubens Bordes de Moraes, não teria nem poder aquisitivo para ter, quer dizer, a gente fala, não precisa ser rico, claro que precisa, porque tem coisas que são coisas caríssimas. Então, a paixão pelos livros, ela também se dá com a figura, eu acho que o Rizio é um exemplo disso, eu acho que ele é um bibliófilo, quer dizer, não sei se você tem uma biblioteca particular, mas você é um conhecedor profundo do livro e o bibliógrafo, quer dizer, aquele que faz estudos sobre o que se produziu, ele é um apaixonado pelo livro, ele coleciona aquelas referências da mesma forma que nós colecionamos os livros. Então, existe uma paixão de exaustividade também nesse sentido e, lamentavelmente, agora voltando à questão do arquivo, da Biblioteca Nacional, nós estávamos até conversando sobre isso antes, apesar de nós termos tido uma imprensa tardia, a mais tardia de toda a América do Sul, só no século XIX que nós passamos a ter tipografia, nós não sabemos até hoje tudo aquilo que nós produzimos aqui, quer dizer, tudo que foi publicado no Brasil, nós não temos isso, a Biblioteca Nacional tem um depósito legal, não sei se a Mário de Andrade ainda tem um depósito. Você puder explicar o depósito legal, Ana? Você puder explicar o que é o depósito legal? O depósito legal é, então, uma obrigatoriedade que tem as editoras de todos os tamanhos de entregar para a Biblioteca Nacional, acho que três livros, três exemplares. Um só, um só, mas não tem espaço. mas acho que já foi mais. Eu não acompanho. Então, o depósito legal é uma lei que atribuía, então, a Biblioteca Nacional e a Biblioteca Central do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, que foi capital da República, e o depósito legal era a obrigatoriedade que todos os editores do país tinham ou têm de entregar. A cada livro que eles publicam, eles têm que entregar um exemplar para a Biblioteca Nacional, de modo que a Biblioteca Nacional seja, vamos dizer, o depósito de tudo que se publicou no país. Então, se a gente quiser fazer um levantamento, olha, tudo que se escreveu sobre medicina, sobre botânica, sobre história, o que nós temos da produção nacional? O certo seria consultar a Biblioteca Nacional. Isso não acontece, por várias razões. Os estados, as bibliotecas estaduais tinham o depósito legal estadual também. Não sei, em São Paulo, acho que esse depósito ficou para Mário de Andrade. Não sei se ainda é. O futuro de São Paulo tem uma lei municipal. Tem também? Bom, o fato é o seguinte, gente, com essa lei e tudo, nós nunca soubemos, nunca tivemos, fora as iniciativas que são do final do 19, do Ramiz Galvão e de outros grandes bibliotecários que nós tivemos e que levantaram a nossa produção, só nós não sabemos o que nós produzimos, até hoje. Então, é só um século que a gente teria que cobrir, dois séculos agora, 19, 20, nós não conseguimos isso. Então, a Biblioteca Nacional, eu não sei hoje em dia, por exemplo, quais são os grandes conjuntos de obras raras no Brasil. com certeza, a Biblioteca Nacional é um deles. Não sei se a brasiliana que juntou Rubens Borbio com o Mindlin, se ela chega à altura da Biblioteca Nacional, não tenho ideia. Acho que ela se aproxima. a Mário de Andrade também está nesse conjunto. A Faculdade de Direito também tem uma bela coleção de obras raras. Outras bibliotecas de institutos históricos tiveram um papel importante até o século XIX, até o começo, metade do século XX, também tem grandes conjuntos, mas é uma coisa meio dispersa. Então, nós não temos esse domínio de tudo o que nós, de fato, produzimos, estudos sobre essas obras. Então, uma das paixões que eu acho que se equipara à do colecionador é a da pessoa que faz essas referências, que faz esses levantamentos com exaustividade, quer dizer, tudo o que alguém publicou, tudo o que se publicou em uma cidade, tudo o que se publicou sobre um determinado assunto no Brasil. Então, essas bibliografias equivalem a coleções feitas com paixão, com esse intuito de esgotar aquele campo. Então, a Biblioteca Nacional não consegue cumprir esse papel. As informações que nós temos são sempre essas. Existe um subsolo na Biblioteca Nacional que tem coisas do arco da velha, quer dizer, ninguém chegou a catalogar, tem coisas que eles não dão conta, é um acervo imenso, e tem muita coisa que jamais foi identificada. Quer falar alguma coisa, Plínio? Eu vou deixar para o finalzinho para a gente fechar. Vamos falar do acervo digital. Mas, antes disso, a gente falou das questões burocráticas e procedimentos e ausência de leis e tal, mas tem uma especificidade em todo esse processo de conservação, que é as técnicas de conservação em si, a conservação e restauração. Então, até onde a gente também está conseguindo dar conta dessa manutenção necessária para o livro ainda ter muitos anos de vida? Você quer falar? Não. Bom, um aspecto interessante na bibliofilia é a materialidade do livro, quer dizer, então, o exemplar físico do livro, as guardas grandes, o estágio de conservação e uma série de outros elementos são sempre fundamentais. Há colecionadores que não ligam para isso, mas o grande colecionador é aquele que só tem exemplares completos, não tem nada rasgado, nada furado, enfim. E houve até muitas lendas a respeito disso. Eu até perguntei, ia perguntar para o Rísio, Alfredo Pujol foi um grande colecionador de livros, ele tinha uma grande biblioteca, e a lenda que correu, ele morreu em 1930, então, ele começou muito antes desses nossos, dos que nós estamos nos referindo. Ele tinha uma grande biblioteca, só tinha livros em perfeito estado, mandou fazer um ex-libris dele, e diz a lenda, para quem acredita em alma do outro mundo, que até hoje ele visita, a biblioteca dele foi dispersa, ele visita, o espírito dele visita os livros que tem o ex-libris. Então, as pessoas têm até medo, quer dizer, sabem que compram o livro com o ex-libris do Alfredo Pujol com a garantia de que ele é um exemplar perfeito do ponto de vista da encadernação, das guardas, quer dizer, ele tem um estado perfeito do livro, mas o risco é esse, a visita do velho colecionador aos seus livros, quer dizer, quem tem medo dessas coisas não quer ter livro do Alfredo Pujol. Mas, enfim, a gente tem histórias muito grandes de dispersão desse material, então, é uma coisa lamentável. Mas o aspecto físico é uma das coisas que o Rubens prezava muito também, ele substituía de tempos em tempos, ele tinha um exemplar que faltava não sei o quê, de repente ele acha um exemplar melhor, compra o novo exemplar, porque ele era mais perfeito do ponto de vista dos aspectos formais e materiais do livro. A digitalização, ela retirou do colecionismo esse gosto pelo cheiro do papel, quer dizer, isso nós temos até hoje, quer dizer, a gente gosta de um livro, a gente cheira o livro, gosta daquele cheirinho de tinta, passa a mão, vê o afundado da tipografia. Então, existem os aspectos táteis nesse convívio com os livros que são importantes e que desaparecem com o livro digital. Quer dizer, o livro digital é o futuro, de fato, eu tenho certeza que talvez não desapareça o livro, mas o caminho nosso é do livro digital, quer dizer, é aquele que vai permitir o acesso pleno a todas as coisas, não temos muito retorno nessa conquista, resta saber se o digital será preservado. Hoje a grande discussão é se a nuvem é garantida, se nós vamos ter... Então, só para dar um exemplo dramático, o Arquivo do Estado de São Paulo, que é a instituição arquivística mais importante daqui do Estado, perdeu todo o material digitalizado. Eles nem reconheceram publicamente isso, entendeu? Mas tudo que foi investido em matéria de digitalização, de acervo, desapareceu. Você sabe por quê que aconteceu? Não, não sei por quê, nem divulgaram essa notícia, fiquei sabendo meio em off, estou falando para vocês agora... Mas vocês não contam para ninguém, viu? Deixou um segredo? Não, gente, não dá para ficar encobrindo coisas que são inadmissíveis, entendeu? Quer dizer, se você tem um projeto onde você investe milhões de recursos, porque, de repente, as instituições financiadoras no Brasil só dão dinheiro para quem faz a digitalização selvagem, quer dizer, aquele que promete acesso pleno, são as palavras de ordem hoje. Então, feita de qualquer jeito essa digitalização, uma guarda sem nenhum cuidado, e, de repente, você perde tudo. e fica por isso mesmo. E, de repente, o governo anuncia, na verdade, que daqui a três anos será um governo sem papel. Leia-se, nós não vamos ter arquivo, certo? Não vamos ter arquivo também, porque nós não conseguimos guardar o digital, não conseguimos fazer a substituição das mídias e a atualização, tudo se torna obsoleto rapidamente, enfim. Nós vivemos um verdadeiro dilema. É claro que o fascínio do livro físico, ele há de continuar. Então, tem muita gente escrevendo sobre isso. Ao mesmo tempo, é uma grande conquista ter o livro em forma digital, eu acho. Eu até aderi a ele. Eu tenho dificuldade de leitura, eu leio os livros hoje no e-book. Eu estou dispensando comprar livro novo em papel, porque a dificuldade de ler a letra é muito grande. Então, eu amplio no Kindle o tamanho que eu quero, com a coloração que eu quero, e faço, continua sendo uma leitora voraz, mas sem poder sentir o cheiro do papel e ter todas aquelas sensações positivas que existiam antes. Então, a conservação de um patrimônio vai ser feita por algumas instituições, eu acredito, mas mesmo as bibliotecas acadêmicas, que sempre foram um dos fatores de avaliação dos cursos superiores. Então, o MEC sempre fez essas investigações, um dos critérios para aprovar um curso superior, um mestrado, um doutorado, era a presença de uma biblioteca. Hoje em dia, não é mais. Existem as bibliotecas digitais, a pessoa não precisa ter mais biblioteca para aprovar nenhum curso, porque nenhum aluno vai à biblioteca, quase. A pesquisa se limitou a uma pesquisa Google também. Nós temos que reconhecer que determinadas conquistas tecnológicas foram maravilhosas, mas elas tiveram também um resultado bastante problemático. As pessoas não querem ler também grande coisa a mais, e não querem explorar uma documentação que ninguém nunca explorou. Elas têm que fazer a tese em pouquíssimo tempo, pegam lá no curso, se tiver que... Ana, fala um pouco mais perto do microfone. Ah, desculpe. Se tiver que ler mais coisas, desiste do tema. Então, existem vários fatores que não me deixam otimista em relação ao futuro desse livro. No entanto, o ônus de uma instituição como essa é a de preservar materialmente esse livro. Ele tem que ser... Esse papel que, do século XX, foi adotado um papel muito frágil, que praticamente condenou uma boa parte do que se publicou, pela acidez do papel, conservar isso, como é que nós vamos fazer? Então, as técnicas de microfilmagem, de digitalização, são uma das possibilidades, mas nenhuma delas até agora supôs a eliminação do exemplar físico. E talvez a gente chegue logo a essa conclusão. Pelo menos tem leis no Congresso que estão sendo discutidas e, se aprovadas, serão desastres. Quer dizer, o material digitalizado supõe a eliminação do original papel. Quer dizer, o dia que isso for uma lei, as pessoas vão jogar fora, porque precisam de espaço para outras coisas. E o problema do backup, porque tudo você pode perder. Tudo você pode perder. A gente já perdeu muitas coisas. Eu já perdi várias. Então, imagine isso em alta escala dentro de uma instituição. Quer dizer, nós não temos tecnologia, não estamos preparados, os sistemas de gestão não são sistemas de arquivamento, não têm condições de armazenar, não dão garantia de autenticidade para os documentos. Enfim, é uma loucura. Plínio. Eu ainda sou o editor que adoro o papel, mas não tenho nada contra o digital. Acho que são sistemas que descaminham paralelo e é necessário. Agora, acho que nada substitui esse prazer do livro impresso. E um dos exemplos que a gente vê é que o livro digital, ele tem até dificuldade de você citá-lo até hoje. Quer dizer, ele é um simulacro ainda do outro e que ainda não o substituiu de fato. Talvez para uma literatura de informação, de entretenimento, de leitura, ela funciona perfeitamente, você vai ler. Mas tem certas coisas que você... Imagina você ver um livro de arte no digital. É complicado. Cadê esse prazer de você ter? Então, eu acho que nunca vai desaparecer. Eles vão conviver. e eu, por exemplo, na biblioteca, as edições, essas edições aqui, se você entrar, ela está disponível lá. Se quiser baixar, pode. Mas as pessoas querem ainda esse livro e que só não vende mais porque a gente tem um sistema de distribuição muito complicado. Então, Zê, o que a gente ouve, essas falácias, falácias, um pouco isso, que teve, era uma coisa, um boom de... se falava que ia acabar o livro, que o Kindos era não sei o quê. E todas as entrevistas que se falavam, eu nunca vi tanta propaganda gratuita para os Kindos e os aparelhinhos. Que, na realidade, a discussão não era se era livro, que livro é livro, mas dizer que aquilo era mais eficiente e as pessoas falavam desse aparelho, dessas coisinhas, como se fosse o substituto do livro. Não é isso, ele é um meio que você tem. Então, quando me perguntavam, eu digo, olha, isso é propaganda gratuita para quem está fazendo, para a Sônia, porque você está falando a coisa, não interessa que o livro exista, que ele seja lido, que ele circule de alguma forma. Então, os dois meios podem conviver perfeitamente. Eu tenho, assim, observado, em geral, quando você tem essas políticas muito defensoras desse digital, você pode olhar que essa pessoa que está defendendo excessivamente, ele não lê. Ele detesta o livro. Não lê. Não lê. Por isso que ele defende esses outros, esses burocratas que às vezes assumem, olha, porque está ocupando espaço, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E essa coisa de armazenamento, quer dizer, me parece que em termos financeiros, você manter um arquivo digital é muito mais caro e inseguro do que uma biblioteca física. Ele tem muito mais problemas. Imagina, quer dizer, cada ano você renovar todos esses sistemas, os aparelhos, as coisas, o que, por exemplo, eu fiz um livrinho até do Mindlin, e que é engraçado, porque quando eu fui pegar o livro para ver, eu digo, mas cadê o DVD? Isso, menos de dez anos, quer dizer, eu não tenho mais onde ler isso aqui. Que era uma entrevista dele que acompanhava. Claro, eu tenho que passar para outro suporte para fazer aquilo, mas isso dificulta. Então, eu acho que, assim, a substituição do livro, a coisa digital, ela é necessária para o pesquisador, para tudo isso. Eu sempre digo que, assim, para a informação, ele é essencial, mas para a formação, o livro ainda é essencial. Você para, você pensa, você vai, você volta. Lógico que o outro também tem, mas ele ainda não... o grande desafio dos sistemas digitais é simular o livro. Então, aí eu concordo quando Humberto Eco diz assim, depois que inventaram a roda, o garfo e o livro, quer dizer, você que vai inventar o livro de novo? Não, ele é perfeito. O que estão se tentando é fazer um livro que substitua, um digital que substitua o outro. Mas enquanto ele for simular, para mim ele não serve ainda. Quer dizer, um dia pode ser que sirva. E algumas tentativas, de vez em quando tem agora, por exemplo, o audiolivro. As pessoas não têm. Eu tive essa experiência infantil. Você tem uma experiência infantil. Meus filhos lançavam essas coisas e quando eles iam para ouvir aquilo, eles não se ligavam um pouco. Ele quer ouvir a voz, ele quer ouvir essa interação que só o livro permite. Que é quando você lê para uma criança e criança, por incrível que pareça, não tem tanto interesse no digital. Agora, dar um livro é fascinante como eles manipulam a flexibilidade, a maleabilidade do livro. E que esse outro sistema não substitui, vai substituir certos jogos, essas coisas. Mas o livro, hoje você dá fisicamente o livro para uma criança de um ano, ela folheia, ele pega, ele olha, sacode. Expline, o audiolivro também não entra um pouco na chave do complementar? Do mesmo jeito que você tem o papel, você tem o digital, aí você está dirigindo para não sei aonde, está ouvindo aquele... Todos, eu acho que toda forma que incentiva a leitura, ela é bem-vinda. No fundo, quando a gente edita, eu sempre digo, o livro só existe se ele chegar no leitor. Não adianta eu fazer o livro, ele ficar de fato, ele tem que ser lido, senão ele não existe, o complemento do livro é o leitor. E é isso que a gente tem que levar em conta. E é isso que, às vezes, digamos, um editor, ele tem que pensar, por exemplo, pelo menos eu penso assim, quando eu estou editando um livro, eu penso tudo no leitor, se ele vai ter dificuldade, se ele não vai ter dificuldade, eu não penso no livro financeiramente, eu penso em dizer o que é o livro adequado para esse público que vai ler. Então, tem essa coisa. Então, o audiolivro, como o outro também, é tudo das mesmas maneiras. Por exemplo, eu, como eu tenho essa relação com o livro, que parece uma coisa, todo mundo, quando vai contar um pouco sua história, gosta de livro, tinha uma avó, tinha não sei quem, uma biblioteca em casa. Eu até, digamos, chegar em São Paulo, em minha casa não tinha livro. Eu nasci no interior, no Tocantins, num lugar que não havia livro. Para não dizer que não havia um livro, havia uma bíblia, mas você pensava se era para ser lida. Não, a bíblia não era lida por qualquer um, mas era como se a mãe botava o dinheirinho ali dentro, que era um crime, ia para o inferno se alguém roubasse aquela, aquela estava dentro da bíblia, que era sagrado. Então, eu não tive essa relação. Minha relação com o livro foi quando eu chego em São Paulo e vou trabalhar numa editora, que tem a Perspectiva, que, voltando ao colecionismo, eu sempre brincava que parece que ele não tinha colecionado quando era criança, porque toda a produção da Perspectiva é em coleção. Coleção de base, coleção de estudos, coleção de crônios, coleção... Tudo ele botava em coleção. Então, eu achava que essa coisa de colocar as coisas no lugar, para sistematizar, para fazer, era fascinante aquilo. Então, eu não tive a minha formação e essa paixão que eu tive do livro é quase uma coisa de agradecimento por eu ter, o livro ter me transformado, pelo livro ter feito o que eu sou, hoje ter crescido através do livro, aprendido a manipular com ele, a gostar desse livro e saber o potencial que ele tem. Que é isso que a gente quer, que as pessoas leiam, leiam. Se ela vai ler no digital, se ela lê, maravilha, tudo bem. Mas eu, digamos assim, a minha, essa paixão, essa coisa de, pelo livro, eu criei com uma colega nossa que tem um livro, a revista chama Livro e pasmem, quer dizer, ela está entrando sete, oito, com essa dimensão. Então, existe esperança que as pessoas gostem de livro, porque, ao contrário das revistas acadêmicas que ninguém lê, ela não entra no sistema acadêmico, eu não faço. Você falou sete, oito, sete, oito o quê? Número já. Oito anos já que a gente está editando. E não é, digamos, revista acadêmica no sentido que ninguém lê revista acadêmica, ela é vendida. Então, quando você valoriza, quando você edita bem, quando você tem um assunto, como dizemos, o colecionismo, eu gosto do livro, então eu vou estudar o livro, vou fazer uma coleção para que você conheça o livro, para que você valorize o livro. Não fiquei contente com a coleção. Essa revista é o mundo cultural do livro. Você tem tudo ali que você tem. Inclusive, nesse número, eu aproveito para fazer aqui o comercial, vai ser lançado dia 19, na Livraria da Vila. E o dossiê, que eu quis dizer, é sobre bibliotecas. Quer dizer, estudar essas bibliotecas, novas funções das bibliotecas. e tem artigos da Itália, tem estudar da França, da Hungria, tem vários lugares que realmente é uma coisa que hoje se estuda como essa nova função da biblioteca que precisa ser discutida exatamente por essas mudanças que ela diz que acontecem. Então, precisa-se discutir novamente a função da biblioteca. E eu acho que sempre tem que ter o centro é o livro, mas é claro que ela não pode mais viver só do livro. Então, esse conceito de museal, de biblioteca, que é uma coisa que a gente discute, ela está aí nesse acervo com essa preocupação, mas sempre tendo o livro como o centro da coisa. Então, é a minha forma de colecionar, é a minha forma de contribuir com essa coisa do livro. É, acho que, em certo, eu não conhecia esse material dele, porque sobre o Lima Barreto, acho que tem várias coisas interessantes, seria quase que um outro debate, porque o Mindlin ficou com o arquivo do Francisco de Assis Barbosa, que foi biógrafo do Lima Barreto. E eu sempre me perguntei por que ele teria ficado com o arquivo do Chico Barbosa, que, afinal, trabalhou até no governo dele em São Paulo, foi diretor do Arquivo do Estado. Uma pessoa ligada à casa de Rua Barbosa, morava no Rio de Janeiro, morou só há pouco tempo aqui em São Paulo. Eu me perguntava o porquê desta aquisição, digamos, e nunca obtive uma resposta, a não ser a informação de que, provavelmente, porque isso, numa das pesquisas que eu fiz sobre o Lima Barreto, pela internet, na Biblioteca Nacional, o que se mencionava é que o Chico Barbosa teria usado documentos originais do Lima Barreto e teria ficado com esses originais e nunca teria devolvido esses originais. Então, existe um contencioso, eu diria, dentro dessa questão. Mas eu vou deixar de lado isso, porque, por acaso, tem a ver com essa questão de você se interessar por determinadas coleções em função de determinados problemas e acabar tendo que comprar outras coisas que não estão bem no escopo da biblioteca. Mas eu acredito que sim, talvez até mais por inspiração. Acho que as pessoas que leram a obra dele, que são conhecedoras, vão encontrar. Uma vez eu fiz uma experiência com um escritor paulista, agora me esqueci o nome dele, não era muito conhecido, mas era um arquivo que estava lá no IEB, pequeno, ia fazer uma experiência de dois dias de organização, e no meio do arquivo desse poeta havia notícias de jornais de coisas curiosas também. Criança nasce com duas cabeças e não havia nenhum cuidado de recortar e colar, porque o colar dentro do álbum já é um sintoma de que há um interesse do titular, e provavelmente ele mesmo fazia isso, se está colado, se está ajustado. Havia a presença desse material totalmente soltos, e eu não consegui contextualizar isso. Isso é uma coisa que talvez o interesse dele pelo inusitado, pelo extravagante, fosse fonte de inspiração, ou sei lá, quer dizer, como eu encontrei vários, eu suponho que seja algo recorrente. Se encontrasse um só, não poderia chegar à conclusão nenhuma. A presença sistemática de alguma coisa poderia, de certo modo, representar ou fonte de inspiração para alguma coisa, mas você percebia que no caso do... Meu Deus, esqueci o nome do poeta. Ele tinha uma curiosidade com essas coisas, não sei como ele ia usar isso, mas ele recortava, e no meio das coisas dele, no arquivo, esse material foi. Não estava colado em álbum. O colar no álbum quase que corresponde a um ritual. Então, eu acho que esse ritual se assemelha ao ritual do colecionador. E já ouvi muita coisa extravagante sobre isso, porque o Drummond, por exemplo, ele era um homem super organizado e ele recortava do jornal a produção dele, o que seria absolutamente natural. Uma vez eu assisti uma conferência de alguém dizendo que ele era muito vaidoso, ele guardava todas as coisas que escrevia. Eu falei, bom, será que esse atributo de vaidade vai então caracterizar toda a geração látis? A pessoa suspirou, repetiu alguma coisa que já tinha feito, já colou no álbum, já acrescentou no látis, quer dizer, por que vaidade? Então, o sujeito escreve para o jornal, é tão natural que ele recorte, colhe a sua produção. Então, existem álbuns de recortes que são, eles têm uma outra função, não é bem a do interesse por um assunto, é quase como se fosse um book, é um currículo do Paulo Tram, todo o arquivo do Paulo Tram, que hoje está lá no Museu do Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, é um álbum de recortes, quer dizer, tudo, toda a atividade dele, ele colou em álbum. Ele pôs o cartaz, ele dobrou o cartaz, quer dizer, tudo horrível para quem está guardando, não descola a coisa de jornal. Então, o catálogo, o programa da peça, o cartaz, as fotografias, a notícia do jornal, a sinopse que saía na imprensa, é tudo colado, são uns 39 volumes, então, a vida toda dele está ali, quer dizer, então, é uma espécie de currículo lápis, é uma memória dele, quer dizer, então, corresponde a esse currículo dele, quer dizer, a atividade toda dele, teatral, colada em álbum. Podia estar em pastas, soltas, então, mas a gente percebe o cuidado com o qual ele fazia isso. Provavelmente, numa certa altura da vida, ele tivesse até um secretário para fazer, mas, em geral, é a pessoa que tem o gosto de fazer, porque o recorte de jornal, pura e simplesmente, que a Lux, era uma empresa de clipping antiga, que todos os políticos assinavam, mas não colavam em álbum, eles deixavam acumulado, então, praticamente, todos os arquivos de políticos que estão no CPDOC, colecionados hoje, eles têm esse clipping todo solto, em papel, colado com o logotipo dessa empresa que fazia, até hoje tem isso, mas é diferente do álbum que tem o cuidado à mão do colecionador. Eu tenho alguns álbuns que eu compro na feira do Bixiga, que são primorosos, assim, do ponto de vista estético, sabe, o que a pessoa faz. Então, tenho até um orientando que está fazendo um mestrado sobre o álbum de recortes, quer dizer, o scrapbook hoje, quer dizer, porque tudo tem uma nova faceta, que é o diário íntimo, que é uma coisa, sempre foi escrita, hoje tem o blog, ele é um sucedâneo do diário íntimo, mas ele é todo virtual, mas é um derivado quase. Bom, pessoal, eu acho que vamos encerrar a nossa conversa. Ana Maria e Plínio, obrigadíssimo pelas luzes aqui nesse tema tão cheio de ramificações, e quero agradecer a equipe da Mário, Carol, Josélia, vocês estão botando para quebrar, estou vendo todas as energias boas, assim, nessa biblioteca, que é a cara de São Paulo, e vocês estão aqui firmes até essa hora. Então, obrigada, obrigada a vocês também, viu? Obrigada. Aplausos